valeu galera nós estamos aqui agora com um exercício né de resistores em série né no canal no youtube lá física com bandeira e aí mandar um alô todo especial para galera do ponto da ciência tá ok que é um cursinho preparatório para o enem e aí nós vamos resolver esse exercício zinho aqui para tentar fixar ainda mais o conteúdo tá ok então vamos lá presta atenção no seguinte é nós temos aqui uma fonte de energia de 24 volts né que ela causa nesses pontos aqui né um polo positivo e outro polo negativo a diferença de potencial de 24 volts e nós temos quatro resistores aqui desses quatro resistores aqui vamos analisar se eles estão em série tá ok bandeira como é que eu sei que esses quatro resistores estão em série então aqui eu tenho uma fonte né de energia e aí nós vamos adotar o sentido convencional da corrente né então lá vai a corrente elétrica né ela vai sair desse potencial aqui tá ok a corrente aqui então essa corrente aqui ela vai passar pelo resistor resistor 1 não vai ser dividido em nenhum ponto vai passar pelo resistor 2 vai passar pelo resistor 3 e retorna e o 4 também retorna ao potencial negativo então a corrente que passou em 1 passou em 2 passou em 3 e passou em 4 é isso que caracteriza uma associação em série tá ok e gostaria também que vocês também vão analisar essa questão do potencial elétrico né a minha fonte de energia ela cria uma diferença de potencial de 24 volts então vou chamar esse potencial positivo de a ok e vou chamar esse outro potencial aqui o negativo de b note que daqui até esse ponto não existe nenhum dispositivo eletrônico que venha aumentar ou diminuir o potencial então nesse ponto aqui continua o a de amor é o potencialzinho a né daqui pra cá já apresentam resistor daqui até aqui também não tem nenhum dispositivo eletrônico que aumente ou diminui o potencial elétrico então aqui é b se a gente acompanhar o circuito aqui ó essa diferença de potencial da aqui por aqui por esse caminho é a b como também a diferença de potencial aqui é a b bandeira então a gente encontrou resistor aqui então qual seria o potencial eletrônico aqui ó potencial elétrico que não chamar de ser de coração tá ok a pedra daqui pra cá tem outro resistor a bandeira então d de docinho daqui pra cá pedra apresenta outro resistor é de escola se vocês notarem ó o potencial né né o resistor 1 vai estar submetido a uma diferença de potencial a c o resistor 2 a uma diferença de potencial cd o resistor 3 a uma diferença de potencial db e o resistor 4 a diferença de potencial é b se a gente somar todas essas diferenças né se somarmos todas as diferenças de potenciais aqui tem que dar 24 se não dá 24 que meu problema vai estar errado e aí galera a gente vai né fazer 6 questionamentos aqui tá ok então bandeira vai né atrás de 6 perguntas aqui eu vou querer nós vamos querer calcular aqui o resistor equivalente da minha associação tá certo também a corrente elétrica total do circuito do circuito como a diferença de potencial a b a de desculpa a b não a c a diferença de potencial cd a diferença de potencial de e e a diferença de potencial é b no final nós vamos mostrar que a soma dessas diferenças diferenças de potenciais aqui vai dar 24 volts se não der pedro se não é galera é porque tá tá bom então vamos calcular como nós já analisamos que os quatro resistores estão em série e na no vídeo da aula passada nós tínhamos dito que que o resistor equivalente de uma associação em série que o resistor equivalente vai ser a soma dos resistores r1 mais r2 mais r3 mais r4 se tivesse outros resistores em série r5 e r6 e assim sucessivamente então eu tenho que o resistor equivalente tá ok vai ser igual ao resistor 1 que vale 20 mais o resistor 2 que vale 10 mais o resistor 3 que vale 40 mais o resistor 4 que vale 30 então eu tenho que o resistor equivalente 20 com 30 20 com 10 dá 30 com 40 70 70 com 30 vai me dar o valor do resistor de 100 ohms ok então a gente já calculou aí a nossa primeira pergunta pergunta que é o valor do resistor equivalente que é o valor do resistor equivalente estamos só acrescentar aqui para a gente colocar aqui ó 100 ohms então a primeira pergunta já foi respondida pedro e a corrente total quando seria bandeira vamos lá então galera eu troquei esses quatro resistores aqui por um só equivalente de quanto de 10 ohms e aí como ficou meu circuito meu circuito ficou bastante simples ou seja eu eu não mudei a fonte de tensão ela continuou 24 volts tá certo mas só que ó eu troquei os quatro resistores por um só de 100 ohms tá ok ligado na mesma diferença de que de potencial ab beleza então a gente vai mostrar a primeira lei de ohm né que a primeira lei de ohm diz o seguinte galera a razão entre a ddp né a razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica ela é constante ou seja para que o resistor seja o que ômico mas vamos lá eu tô atrás da corrente elétrica então eu posso afirmar então que a corrente é a a diferença de potencial pelo resistor ok quanto vale a diferença de potencial 24 volts e quanto vale o resistor vale 100 então eu tenho pedro que a corrente elétrica do sistema 24 dividido por 100 zero vírgula 24 amperes então essa é a corrente total do sistema vamos acrescentar lá as nossas perguntas tá ok então aqui eu tenho 0 vírgula 24 amperes agora vamos analisar o seguinte eu quero todas as diferenças de potenciais em cada resistor no resistor 1 no resistor 2 no resistor 3 no resistor 4 tá ok pegando ainda a primeira lei de ohm eu posso afirmar que a diferença de potencial é o que é o produto do resistor pela corrente então vamos lá vamos fazer aí que tá facinho facinho tá bom vamos lá então eu vou calcular a diferença de potencial ac a diferença de potencial ac tá aqui ó no resistor 1 então ela vai ser o produto de quem de r1 pela corrente elétrica a diferença de potencial ac quanto vale o resistor 1 vale 20 tá ok 20 volts desculpa 20 ohms e a corrente elétrica 0 vírgula 24 amperes então a diferença de potencial ac 20 multiplicado por 0 vírgula 24 vai me dar 4 vírgula 8 volts então esse resistor aqui está submetido a 4 vírgula 8 volts ok pessoal até aí tá tudo bem direitinho qualquer dúvida manda dúvida aí no canal aí que a gente tira tá ok então agora vamos pra diferença de potencial cd tá bom a diferença de potencial cd quanto vale o resistor r1 vale 10 então eu tenho 10 eu vou escrever de novo aqui né que r1 para ficar bonitinho né r2 igual diferença de potencial ac quanto vale r2 pedro r2 vale 10 a corrente elétrica que passa passa por ele é de 0 vírgula 24 amperes 10 multiplicado por 0 vírgula 24 vai me dar 2 vírgula 4 volts olha aqui uma coisa galera ó aqui ó se você notar aqui o resistor 1 é o dobro do resistor 2 a diferença de potencial do resistor 1 é também o dobro do resistor 2 isso porque todos os dois são considerados ômicos tá ok atenção e a corrente tá aí então numa associação em série ela tem essa proporcionalidade quanto maior for o valor do resistor né maior valor da diferença de potencial então vamos lá vamos calcular a diferença de potencial de é tá ok vamos lá então vai ser o resistor 3 multiplicado pela corrente a diferença de potencial de é o resistor 3 vale 40 a corrente elétrica de 0 vírgula 24 tá certo diferença de potencial de é 40 multiplicado por 0 vírgula 24 vai dar 9 vírgula 6 volts beleza olha só resistor ao de 40 uma maior diferença de potencial né então agora vamos calcular o eb para a gente finalizar vai ser o resistor 4 multiplicado pela corrente a diferença de potencial eb quanto a resistor 4 bandeira é 30 vezes a corrente elétrica que é 0 vírgula 24 30 multiplicado por 0 vírgula 24 vai dar uma diferença de potencial de 7 vírgula 2 volts então a gente vai aqui finalizar o seguinte ó lembra que bandeira disse no início aqui ó galera a b ela foi dividida em ac e a diferença de potencial cd de e eb então vou aqui ó somar aqui para gente ver se dá 24 se não dá 24 é que meu cálculo tá ok tá errado então vamos lá 8 e 4 todo mundo abaixo de vírgula né 8 e 4 12 12 com 6 18 18 com 2 dá 20 8 8 e 9 17 17 17 com 7 vai dar 24 volts a diferença de potencial a b então olha só todo bonitinho aqui né o cálculo feito direitinho então só para a gente recapitular ó as diferenças de potenciais em cada resistor aqui se a gente somar deu a diferença de potencial total ok então galera se inscreve lá no nosso canal tá ok dá o curtidazinha lá ajuda a gente divulgar o canal tá ok beijão e sucesso não é nem aí um abraço tá ok e aí e aí e aí